Oi, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Com a tia também, graças a Deus! Vamos começar, então, mais uma aulinha? Vamos começar fazendo a nossa oração, agradecendo ao nosso Deus pela nossa vida. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os dez dedinhos e fazer a oração. Obrigado, Deus, pela nossa escola, pelos nossos colegas, as professoras, as funcionárias, nossos pais. Amém! Uma boa aula e uma boa tarde! Meus amores, vamos começar vendo o nosso calendário para a gente ver que dia é hoje. Vamos lá, então. Olha só, ontem foi dia 4. O que vem depois do 4? 1, 2, 3, 4, 5. Então, hoje é dia 5. Vamos colocar aqui? 5. 5 de quê? Nós estamos em que mês? Maio. Parabéns para quem lembrou. Maio, o mês das mães, né? Então, nós estamos aqui, ó, em maio. Tá vendo? E ontem foi terça, hoje é? Segunda, terça, quarta-feira. Muito bem! Hoje é quarta-feira do ano de 2021. Muito bem! Agora, vamos ver a chamada de hoje. Vamos lá? Bernardo. Presente. Responde aí, assim, ó. Presente. Enzo. Presente. Lorenzo. Presente. Lucas. Presente. Otávio. Presente. Rafael. Presente. Helena. Presente. E o tempo hoje, meus lindos? Como que está aí na casa de vocês? Aqui na casa da tia, o céu está azul. Está bem ensolarado. Então, nós vamos continuar deixando lá, ó, no solzinho. Aqui, ó. Bem ensolarado. Tá vendo? Muito bem! Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje. A aulinha de hoje, a tia Nara preparou uma aulinha bem legal pra nós. Uma aulinha diferente, onde nós vamos treinar a nossa leitura. Ahá! Quero ver como que vocês estão aí. Olha só, ontem a tia Nara fez uma revisão das sílabas, não foi? A tia Nara ensinou de novo a sílaba do B, do C, do D, do F. E eu ensinei uma sílaba nova, do G, que é o G, 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 Gá, Gó, Gu. Né? Nós vimos ontem. Hoje, então, a Tionara vai dar um treino de leitura. Nós vamos ler palavrinhas com B, C, D, F e G. E vamos ver se vocês já assimilaram essas famílias, se vocês já estão conseguindo ler essas famílias. Combinado? E aí, depois, lá no WhatsApp, eu gostaria que as mães me relatassem. Conseguiu ler? Não conseguiu? Teve dificuldade em tal sílaba? Tá bom? Pra Tionara poder ver como que vocês estão. Tá certo, meus amores? Então, vamos começar. Como que é que nós vamos treinar a nossa leitura hoje, Tionara? A tia hoje vai dar o varal de leitura. Varal de leitura. Tá vendo que tem uma cordinha aqui, ó? Viram só? É o varal de leitura. Onde a Tionara vai pendurar roupa, né? A tia vai pendurar roupa, porque a Tionara já lavou bastante roupa hoje, sabe? E agora eu preciso colocar pra secar. E a roupinha que a tia colocar pra secar, ela tem uma família. E vocês vão ler. Combinado? Quero só ver, hein? Vamos lá para a primeira roupinha que eu vou colocar pra secar. Olha lá. A tia vai pegar aqui um prendedor. É, minha roupa tem prendedor. Tá achando que... Vamos pôr aqui, que essa aqui eu já lavei. Vamos pôr aqui. E ela tem uma sainha pra fazer o conjuntinho. Lavei uma blusa e uma saia. Haha. Deixa eu pôr aqui pra secar, né? Vamos pôr aqui pra secar. Aí... Vamos ler? Hã? Lendo! O que que tá escrito aqui? Lê primeiro a roupinha rosa. Lê lá. Depois, lê a sainha amarela. E aí? O que que tá escrito? Vamos lá? Parabéns pra quem falou boca. Boca. Olha aqui, ó. B com o, bo. C com a, ca. Boca. Boca. Muito bem, predôs. Parabéns. Vamos para a próxima palavrinha. Agora, a tia lavou uma blusa azul. Deixa eu colocar ela de cá pra secar. E agora, um shortinho vermelho. Já tia pôr aqui pra secar. Vamos ler, tia Nara? Primeiro, lê o azul. Depois, o vermelho, tá? Vamos lá? De novo, lê aqui, ó. O azul. O que que tá escrito aqui no azul? E agora, o vermelho. E agora, o vermelho. Vem aqui, o azul. E depois, o vermelho. Vamos ver quem acertou? Boi, o marido da vaca. Boi, boi. Quem será que leu? Vamos para a próxima, que a tia também lavou aqui. Vamos lá. Agora, lavei uma roupinha verde aqui. Deixa eu pôr ela aqui pra secar. Né? Aproveitar o sol, que o sol tá quente. Vamos lá. Aqui, agora, ó. Primeiro, essa aqui, ó. Essa verdinha aqui, ó. E depois, essa. Vamos lá? Essa bermudinha aqui, ó. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Quer ver? Vai lendo aí, hein? Pra não ficar tão perto, né? Hum, agora ficou bonitinho. Vamos lá? E essa aqui, pra tia Ana? Todo mundo lendo. Agora, essa. O que formou, então, pra dois? Hã? Bico. Bico. A chupeta do bebê, o bico. Bico. Muito bem. Vocês conseguiram ler todas? Vamos lá. Bô-ca. Bô-i. B-i-co. Todo mundo leu a família do B? Agora, nós fizemos a família do B. Viram só? Vamos pra mais uma palavrinha do B, hein? A tia vai colocar aqui, que o meu varal não é muito grande. Então, vou dar uma apertadinha aqui, uma apertadinha aqui. E vou colocar aqui, e vou colocar aqui, agora. Aqui na frente. Pra gente aproveitar o sol, né, criança? O sol tá quente. Então, vamos lá. Lendo essa aqui, agora, ó. Essa blusinha e essa. Amarela e roxa. Lê aqui pra tia, Ana. Muito fácil. De novo, hein? Vamos ler comigo? Be... 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 Bebê. O bebê. Bebê da mamãe. Be... Be... Bebê. E aí? Todo mundo conseguiu ler todas as palavrinhas do B? Ah, que legal. Agora, a tia Ana vai mudar. Vou colocar as famílias do C. Vamos lá? A tia vai parar aqui um pouquinho pra arrumar. Vamos lá? Agora, mais roupinhas pra lavar, hein? A tia já lavou. Agora, eu vou colocar pra secar. A tia tava lavando. Agora, a famíliinha do C. Vamos ver quem está esperto, hein? Vamos lá. Vou pegar essa blusinha rosa aqui, que já secou. Vou colocar aqui no meu varal. E vou colocar essa bermudinha azul também, que já secou. Vou colocar aqui no meu varalzinho. Aí! Vamos ler agora. Primeiro, a blusinha rosa. Depois, a bermudinha azul. Podem ler pra tia. Vamos ver? Vamos ler aqui, ó. Então, vamos lá. Co-ca. Co-ca. O que que formou? Co-ca. Da coca-cola. Co-ca. Parabéns, co-ca. Vamos pra próxima? Vamos lá. Aqui, amarelinha agora. Conjuntinho amarelo, hein? Cadê meu prendedor? Prendedorzinho. Opa! É muito delicadinho. Prendedorzinho, queridinho. Prendedorzinho. Ui! Pera aí. É tão pequenininho. Aí, que criancinha, né? Vamos lá. Vamos ler aqui, ó. Primeiro esse. A blusinha. Aqui. E depois essa. Vamos lá. Tirar aqui as coisas aqui da frente. Aí. Vamos ler aqui, ó. Ó. Cu-ca. Cu-ca. O que formou? Cu-ca. A cuca do sítio. Olha lá. Cu-ca. 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 Quem conseguiu ler a palavrinha cuca? Vamos pra próxima? Então, vamos lá. Tem aqui, ó. Mais uma. Aqui, ó. Verdinha agora. Aqui, ó. Verdinha agora. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Primeiro, verdinho. Vem aqui, ó. C com U. E agora aqui, o roxinho. Cu-bo. 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 O cu-bo igual dado, né? O cu-bo. Parabéns. Quem conseguiu ler? Aí sim, hein? Agora vamos pra mais uma palavrinha do C. Vamos lá? Tia colocou aqui no meu varalzinho de baixo. Ha-ha. Tem muita roupa. Tive que fazer dois varal. Nossa Senhora. Ha-ha. Agora aqui, ó. Ui! Hi-hi-hi. Aqui, ó. Primeiro o verdinho. Depois o vermelho. Vem aí, Patiana. Aqui primeiro, ó. Esse. E depois esse. Vamos ver? Quem sabe? Cá. Cô. Cá. Cô. Cá. Cô. O que formou? Caco. Caco do caco de vidro, né? Caco. Muito bem. Então, o que nós lemos aqui? Cô-cá, cu-cá, cubo e caco. Viram só? Muito bem. Agora, nós vamos para as palavrinhas do Dê, da família do Dê. Muito bem. Vamos para mais um varal de leitura. E vamos agora com a família do Dê. Vamos lá? Vamos ver quem tá craque aí, hein? Cá, tia, pegar essa blusinha aqui, que já secou. Vamos colocar aqui para secar. Agora, a bermudinha. Vamos lá. Colocando aqui para secar também. Aí, podem ler para a Tia Nara. Lê aqui primeiro, ó. A rosa, depois a azul. Dú, dá. Dú, dá. O que formou? Dú, dá. O apelido, né? Dú, dá. Dê com o du. Dê com a dá. Dú, dá. Dú, dá. Muito bem. Vamos para a próxima? Conjuntinho amarelinho. Vamos pôr ele aqui. Dú, dá. Vamos pôr a sainha. Aí, conjuntinho amarelo, hein? Lê aqui primeiro, a blusinha. Depois a sainha. Vamos lá. De novo. De novo. De novo. Dê com o du. Dê com o du. Então, o que formou? Dú, du, du, du. Muito bem. Quem conseguiu ler do du? Dú, du. Dê com o du. Dê com o du. Dú, du. Aí sim, hein? Agora, para a próxima roupinha aqui. Vou colocar essa bermudinha verde aqui para secar. E agora a sainha roxa. E já secou. Aí, vamos ler com a tia? Aqui, ó. Primeiro verde. Depois o roxo. Aqui primeiro, ó. A bermuda verde. O que é que está escrito aqui? Aqui. 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 Dê com o E. Dê. Dô. Dê. Dô. O que é que formou? Dê. Dô. Dê. Dô. Dê. Dê. Aí. Dê. 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 Agora, eu vou colocar aqui embaixo. A próxima, hein? Um varalzinho de baixo. Tchararã. Lê aqui primeiro. Primeiro. E depois aqui. Deixa eu te arrumar isso aqui. Vocês estão lá no varal de baixo, hein? E aí? Um varalzinho de baixo. Um varalzinho de baixo. Aqui tá só arrumando aqui, ó. Aqui, ó. Dê a verde primeiro. Dê a verde primeiro. Depois aqui. D com I. Dê. Dê a. 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 O A tá sozinho. Então, a gente lê só A. A vogal A. Dê 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 a. Aí, todo mundo conseguiu ler o varalzinho da família do Dê? Aí, muito bem. Vamos agora para a família do F. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver quem está craque no F, hein? E aí? Preparados para a família do F? Vamos lá, então. Acabei de lavar mais roupas, hein? Ufa! Vamos colocar aqui. Essa blusinha aqui para secar. Vou pegar o shortinho dela. Vou colocar aqui, que já secou também. Aí, agora vocês podem ler. O que que formou? Lê a rosa primeiro, para depois a azul, hein? Vamos aqui, ó. Primeira rosinha. Depois a azul. Deixa eu apoiar aqui. aqui, ó. Hum? O que que será? FU-BÁ. 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 Vamos pra outra roupinha? Agora o conjuntinho amarelo, hein? Vamos lá. Colocou a blusinha aqui pra secar. E agora a sainha dela. Pegou aqui pra secar também. Aí. Chegava um pouquinho pra cá. Muito apertado. Não seca, né? Um pouco mais conjuntinho. E aqui, o que que tá escrito? Primeiro a blusa, depois a saia. Tenta aí ler. Ó. Só... Fó-ca, o que é que formou? Fó-ca, isso aí, fó-ca, fó-ca, quem leu o fó-ca? Aí sim, hein? Fo-ca, vamos para a outra? Aqui agora, vou pôr nesse varalzinho aqui de baixo. E aí, lê aqui, ó, a bermuda verde primeiro, depois a saia lilás. Vamos ler. Fí, família de ontem, go. Fí, go. Figo, que é uma fruta, o figo. Fí, go. Figo. Conseguiram ler o go? Figo. Figo. Agora, mais uma, a última, hein? Aí, lê a verdinha aqui, ó. Depois, a vermelha. Vamos lá? Fá, dá. Fá, dá. Fá, dá. Fá, dá. Fá, dá. Muito bem, fá, dá. Olha lá. Fá, dá. Aí, quem é que leu tudo? Vamos ler, então? Fú, fú, bá. Fú, bá. Fú, bá. Fó, cá. Fó, cá. Fí, go. Fí, go. Fá, dá. Fá, dá. Fá, dá. Aí, quem leu? Ah, que legal. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Varal de leitura. Quem leu tudo, parabéns. Quem leu quase tudo, parabéns também. Quem não conseguiu ler muito, não tem problema. Nós estamos aprendendo. E a gente está só no começo do ano, né? Nós estamos na família do G. Ainda tem muitas famílias pela frente. E logo, logo, todo mundo vai conseguir ler. Tá bom? Manda, então, para a tia Onara. Só falando lá no WhatsApp quem leu, quem teve dificuldade, qual a famílinha que teve mais dificuldade. Combinado? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A tia nem vai dar tarefinhas, porque hoje vocês, ó, gastaram muita mente aí para ler, né? Todo mundo aí se esforçou bastante. Um beijo, então, e até amanhã a nossa próxima aulinha. Tchau, meus amores!